Volta aí, volta aí. Eu vou fazer uma boa pra ele, mano. Vai lá, não. Tem como jogar não, só. Os caras ruxam tudo. Pra jogar duo, jogar squad, as porra tem que tá com os caras bagaceiras. Senão vai juntando muita gente muito rápido. Ô, meu maninho, deixa eu te falar uma coisa. O mafioso. Mafioso. Mano. Você já tem... Já tentou pegar o Angelical alguma vez? Já, nunca consegui. Você já gastou quantos Dimas pra pegar o Angelical? Eu só... Eu gastei 200, nunca consegui. 200 Dimas? Onde que foi o evento da Angelical? Oi? Oi, tudo bom? Tudo. O último evento da Angelical foi aonde? Foi em que? Você tentou? Foi aonde? É. É. Foi aonde tinha o pacote do Diabão. Esse nome é permitido falar na tua casa? Como assim? O Diabão. Pode? Não. Ah, não. Só pra saber, só porque é meio forte, entendeu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a gente... Mano, eu tenho um esquema aqui que eu consigo tirar o Angelical da Garena, tá ligado? Se consigo tirar o Angelical dele. Mas aí é meio complicado, mano. Porque pode dar ban. Tu acha que a gente deveria fazer? Hum. Pode ou não? Não. Você tem que me falar, meu mano. Pode ou não pode fazer? Mano, eu não sei, velho. É porque se eu perder minha conta. Não, tipo assim, ó. Se os caras da Garena for na tua casa pra te dar ban, tu pode virar pro cara que atender e falar assim, não, irmão. Então, eu fui com o Serol, o Serol que me orientou aqui e tal. Dá ban, mas quando fala o meu nome, eles tremem, entendeu? Mas como assim a Garena vai vir aqui? Então, se a gente fizer essa besteira, a gente pode fazer uma besteira aqui. E aí a Garena, mano, depois que eles veem que a gente deu o golpe na Angelical, tipo assim, eu posso pegar uma pra mim e uma pra tu, tá ligado? E aí eles podem ir na nossa casa. Na minha casa aqui, eu vou botar eles pra chotar, mano. Pra correr. Vou falar, aí, meu irmão. Rala, 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 rala. Na tua, tu vai ter que desenrolar com eles, entendeu? Vai ter que inventar uma história aí pros caras acreditarem em tu e ver que a Angelical não é roubada, entendeu? Mano, mas eu tô com medo. Mas isso aí já... Ó, vamos treinar, então. Vamos treinar aqui, ó. Você quer treinar? Senão a gente... Ó, se você conseguir passar no teste aqui, você ganha agora, Angelical. Hã? Bota um grupo pra me chamar a minha tia. Não, vai chamar ninguém, não. A gente é antissocial, gente. É o boi dos antissocial, eu e tu, já é? Beleza. Beleza, então. Ó, é o seguinte. Você tem que inventar uma história agora pra quando a Garena for aí, mano. Que a gente vai pegar uma Angelical pra mim, uma pra tu, pra cada conta. Eu vou pegar a minha aqui agora. Pera aí, deixa eu pegar a minha aqui logo. Pera aí, ó. Quer ver, ó? Tá. Uma. Pera. Eu não gosto de uma coisa, não. Não, relaxa, relaxa, mano. Relaxa. A gente precisa criar uma boa história, mano, ó. Ó, Ximbabalaiu, Ximbabalaiu, Angelical Vermelha. Logo, logo vai aparecer. Aí, ó. Olha lá, ó. Olha que coisa boa. Olha aí, ó. O quê? Fala aí, fala isso aí. Fala isso aí que eu falei agora, ó. Ximbabalaiu, Ximbabalaiu, Angelical Vermelha logo, logo vai aparecer. Aí, ela vai e aparece. Vai. Como assim? Eu vou ter que falar? Isso, tem que falar isso. Repete essas palavras. Como assim? Vai, fala de novo. Ó, Ximbabalaiu, Ximbabalaiu. A Angelical Vermelha logo, logo vai aparecer. Ximbabalaiu. Não, calma, 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 calma. Errou, errou. Tem que falar na moral, pô. Sem avacalhar. Você tá falando errado. Ó. Ximbabalaiu, Ximbabalaiu. Aí, a Angelical Vermelha logo, logo vai aparecer. Rapaz, não sei direito assim não, sabe? Vai, tenta, tenta. Treina. Ximbabalaiu, Angelical Vermelha vai aparecer já, já. Não, não, não. Tá errado. Tá errado. Ó, mais uma. Devagar. Fala junto comigo, ó. Ximbabalaiu. Ximbabalaiu. Isso, Ximbabalaiu, vai. Ximbabalaiu. Ximbabalaiu. Ximbabalaiê. Ximbabalaiê. A Angelical Vermelha. A Angelical Vermelha. Logo vai aparecer. Logo vai aparecer. Agora, pra funcionar, tem que falar direto, mano. Tem que falar de uma vez, vai. É o que eu me esqueci. Não, não pode esquecer, não, mano. Não pode esquecer, não, mano. Pelo amor de Deus. Você não quer ganhar a Angelical, mano? Você tem que decorar, mano. É só falar isso que aparece na hora. Vai. Aí, com a ajuda da tua mãe, tu conseguiu, mano. Agora, tem que falar de uma vez, entendeu? Não pode ir pausado, não. Senão, não funciona. Tem que ser direto, ó. Ximbabalaiu. Ximbabalaiê. A Angelical Vermelha. Logo vai aparecer. Ximbabalaiu. Não, mas sem parar. Tem que falar direto. Pô, tua mãe tá te ajudando aí. Eu tô ouvindo. Mas tem que ser direto. Se não falar direto, não ganha. Ximbabalaiu. Ximbabalaiá. A Angelical Vermelha vai aparecer já. Aí, ó. Inventou o novo, mano. Então, me manda a tua conta aí do jogo. Tu consegue? Vai aparecer agora, mano. Como assim? Como é que você entra pelo jogo? É pelo Facebook? Pelo Google? É por onde? É por Facebook. Me passa teu e-mail e senha, então, agora aí. Pra eu ver um negócio aqui. Ô. Oi. Tem como mandar um presente? Então, você tem duas opções. Eu posso te mandar o presente que você pode escolher aqui agora. O que você quiser. Escolhe aí. Escolhe o presente da loja aí, rapidão. Eu quero aquele músculo que o Tuzin tem. Tem na loja? É isso? Clica na loja aí. Vai ali embaixo ali. Clica em presente ali embaixo ali e vê o que que tem. Aí, tu escolhe. Eu quero aquele músculo do Tuzin. Entendi. Entendi. Bonito. Boa escolha. Boa escolha. Mas agora, clica ali embaixo ali na loja e vê o que que tem. Ah. Clica lá embaixo? Aham. Ah, já sei o que que você quer. Você quer isso aqui, ó. O músculo. Vê aí. Vê se vai chegar. Chegou? Chegou. Valeu, senhor. Obrigada. Nada, mano. E agora, você pode ter uma angelical também. Mas eu preciso da sua conta. Você quer ou não quer? Eu queria angelical azul. Não tenho, não tenho. Azul não tenho. Já era, então? Beleza. Valeu, valeu. Não vai querendo mesmo, né? Por quê? Passar a conta. Não, não. Ah, então beleza. Então tá de boa, então. Então é nóis, meu mano. Tamo junto, meu parceirinho. Beleza, valeu. Valeu, valeu. É nóis, é nóis. Não quis. Chora, chat. Chora, chat. Fomos desprezados, mano. Eu tô muito triste. Sai. Eu tô... Vou remover. Eu tô muito triste, mano. Ele não quis. Angelical, mano. Quem não quer uma angelical, mano? Eu ia mandar pra ele, mano. Mas ele não sabe passar a conta. Não sabe fazer nada. Não tem como fazer nada. Eu não vou forçar também, não. Porque aí... Tá ligado? Quando dá, dá, chat. Quando dá, dá. Quando não dá, não dá, mano. Vamos... Eu vou... Não, não vai dar pra jogar duo agora, não. Eu vou jogar uma só. Eu vou dar uma... Eu vou entrar no duo do nada. Quando ninguém esperar, eu vou começar. Eu vou começar até de tela cheia aqui, ó. Que eu vou tentar entrar no duo sem ninguém saber o que eu tô fazendo. Tá ligado? Que aí... Eu consigo buscar alguém. Porque senão o estrelador fica matando igual uns miseráveis, chat. Manda pra mim. Quem que é angelical dele? Digita eu aí, chat. Eu vou dar angelical pra ele agora. Ele não quis. Se ferrou. Quem que é angelical? Digita eu aí, meu chat. Quem quer? Só quem que é angelical. Daqui a pouco eu vou fazer evento pra vocês na loja. Hoje vai ter também como item surpresa. Angelical, beleza? Então vai ter no Instagram também. Vou mandar em todos os lugares, mano. Aqui no YouTube. Na buia e no Instagram, mano. Quem não conseguir pegar nenhum desses três lugares tá com muito azar. Que hoje nós vamos arregaçar angelical. Pra vocês. Já é? Já começou? Já começou. Deve ter tirador pra cacete aqui, negão. Nossa, chat.